Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago até vocês as informações dos 4 Maiores de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. E nesse vídeo, vamos falar, é claro, do pré-jogo do São Paulo. O São Paulo que joga às 20 horas no Morumbis contra o Bragantino, transmissão ao vivo pela Premier. E esse confronto, apesar de muito recente, já tem vários jogos, né? Foram 53 jogos até aqui, com 26 vitórias do São Paulo, 13 vitórias do Bragantino e 14 empates. O São Paulo fez 81 gols contra 53 gols do Bragantino, né? E aí, os dois times muito próximos ali da tabela, né? O São Paulo, nesse momento, em quinto lugar, com 24 pontos, já está mirando a vice-liderança do campeonato. Se vencer hoje, chega a vice-liderança. E o Bragantino, por sua vez, está em sétimo. Se vencer o São Paulo, entra no G6 ali, que dá uma vaga na pré-libertadores. Sabedor disso, o São Paulo, que hoje não conta com o Caleri e nem com o Ferreirinha, tampouco com o Zubeldia no banco, os dois primeiros suspensos por cartões amarelos e o Zubeldia pela expulsão. Tem aí um quebra-cabeça para ajeitar. O Zubeldia treinou o time por esses dias e deve vir aí na frente, ou com o Juan ou o André Silva, no lugar do Caleri. E no lugar do Ferreirinha, deve utilizar o Nestor, que está voltando aí de contusão e tinha perdido a vaga para o Ferreirinha. Luciano deve se manter no meio campo, com o Lucas aberto na outra ponta direita, como o São Paulo vem jogando com quatro atacantes, desde que o Zubeldia perdeu para o Vasco. O Bragantino, por sua vez, vem aí de uma vitória contra o Atlético Goianiense. Pedro Caixinha também tem problemas no seu time. O Elinho, um dos artilheiros do time, tem oito gols na temporada. Dos últimos sete jogos, fez cinco gols, deu duas assistências. Ele está suspenso pelo terceiro amarelo. Então, o Bragantino aí não contará com essa peça nesse jogo de hoje. O São Paulo, ele vai ter aí a volta do Rafinha, que se recuperou da fratura na perna. Já está relacionado, não será o titular do time, mas é um ótimo retorno em termos de grupo, de equipe, né? Para o São Paulo, um jogador que agrega muito, um dos principais jogadores da conquista da Copa do Brasil ano passado. E o São Paulo já se prepara aí também para manter Lisieiro na equipe, porque o Southampton, que vai disputar a primeira divisão do campeonato inglês ano que vem, fez uma proposta para o Wellington e o Wellington e seu staff já aceitaram assinar o pré-contrato aí a partir agora de julho. Porém, o Southampton quer levar o jogador já para preparar ele já no começo de agosto. Então, vai fazer uma proposta do São Paulo de deixar um percentual do jogador com o São Paulo, especula-se cerca de 20%, mas o São Paulo ainda quer uma compensação financeira. O Torino ofereceu 3,5 milhões de euros para o São Paulo. Então, o São Paulo aí, se pegar 3,5 milhões de euros e mais 20% do passe do jogador, estará de ótimo tamanho para o São Paulo, que poderia perdê-lo de graça no fim do ano. Então, o jovem Patrick, que só fez 10 jogos até agora, fica à espreita aí dessa vaga, caso o São Paulo não contrate um novo lateral e o Lisieiro fique na reserva do Patrick. Alexandre é uma das opções de São Paulo, o São Paulo não fez proposta pelo jogador, apenas conversou com ele e disse que pretende ficar na Europa. Caso não venha uma proposta da Europa, o jogador ouvirá primeiro a proposta do São Paulo, lembrando que o Atlético Paranaense também tem interesse pelo jogador. Assim sendo, como vem o São Paulo aí para essa partida de hoje à noite, diante do Bragantino, virá com Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Frango e Wellington, Alisson, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Luciano, Rodrigo Nestor e André Silva. Os pendurados do São Paulo aí para essa partida são Diego Costa, Galopo, Luiz Gustavo e Rodrigo Nestor. Não podem tomar o terceiro amarelo, senão estarão fora da próxima partida. O Ferraresi jogou ontem lá pela seleção venezuelana, né? A Venezuela foi eliminada nos pênaltis pelo Canadá, está retornando e já ficará à disposição do São Paulo para a próxima partida. Então, mais um retorno de um jogador para o São Paulo. Quem sabe se o Brasil vencer hoje também, ou a Colômbia perder, aliás, né? Se a Colômbia perder hoje no seu jogo, que é muito difícil, o Ramos também volte. Mas a situação mais delicada e mais complicada, eu acho que a Colômbia chega aí na semifinal. O Bragantino, por sua vez, aí vem com o seguinte time, vem com Cleito no gol, Natan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido, Juninho Capixaba, Jadson Lucas Evangelista, Lincoln, Henry Mosqueira, Eduardo Sacha e Vitinho. Os pendurados do Bragantino são o Jadson Lucas Evangelista e o Pedro Henrique e o Tiago Bornoas, todos pendurados. Como eu disse aí, o Eren está fora por suspensão, o Hurtado está na seleção do Equador e o Matheus Fernandes em transições de umas dores que ele estava sentindo na coxa direita. Quem volta de suspensão do Bragantino é Eric Ramirez, está à disposição de caixinha. Quem apitará esse jogo é o Bruno Pereira Vasconcelos, da Federação da Bahia. Os assistentes são Nailton Júnior de Souza, Jean Márcio e no VAR, Daiane Muniz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, deixe seu like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, é claro. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família e mais tarde aquela live da Natsi e comentários aí do jogo entre São Paulo e Bragantino. Valeu!